Eu estou aqui na plantação de feijão, hoje está de sol, mas à tarde vai vir chuva e amanhã na tarde vai fazer um solzinho também, depois à tarde vem chuva, então vou colher esse feijão agora, não está bem seco, mas já está bom para colher, eu vou arrancar ele agora, vou colocar no carrinho e vou levar para o galpão, porque senão eu vou perder minha rocinha toda, eu vou meter o sarrafo aqui agora e tirar essa planta aí, olha que beleza, está vendo, estou tirando aqui, já está, aí perde, mas se Deus quiser eu vou salvar uma boa parte dela. E aí 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 que eu trouxe aqui para o galpão, aqui ó, deixei aqui no estaleiro, né, para ele poder não pegar chuva, aí pendurei um pouco ali, pendurado, aqui está em cima do estaleiro aqui, ó, para não pegar chuva, agora vamos deixar de ver se ele seca mais um pouco, aí depois eu vou ver como que eu vou bater esse feijão aqui, ele é pouco, não é muito não, né, mas eu quero ver se eu, eu estou com ideia, depois eu vou ver se vai dar certo, onde eu fiz o triturador de folha, eu vou jogar dentro do triturador maior para ver se ele quebra só as vagens, vamos fazer um teste depois, eu passo para vocês se deu certo ou não.